Fala, galera! Tudo bem? Bom, no UFC dessa noite, a luta da Shana Dobson contra Maria Gapova foi surpreendente, né? No primeiro round ali, a Gapova foi com tudo, gastou praticamente todo o gás dela e sentiu no segundo round, né? No primeiro round elas trocaram bastante golpe, tava bem lá e cá, uma luta muito movimentada. E chegou no segundo round e a Gapova já tava, olha, 50% de bateria, eu diria. E a Shana Dobson mostrou que a categoria realmente é um pouco mais difícil do que ela imaginava. A Gapova veio com um hype muito grande, né? Já veio com um nome, assim, como uma promessa da categoria. E temos mais um hype que caiu aí, né? Acho que essa luta pra Shana Dobson foi bem importante, principalmente porque ela vinha de três derrotas consecutivas, a última sendo pra Priscila Pedrita, né? Que foi aquele nocautaço que a Pedrita tirou também a corda dela do pescoço. E sendo assim, mais um hype, né? Que acabou caindo. A gente já teve esses dias aí o Shabazian, tivemos também o Sean O'Malley que perdeu, agora a Gapova que perdeu. Então, não tava uma maré muito fácil para os hypes, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é só pra falar um pouquinho sobre a luta aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixem um like se vocês gostaram desse vídeo e ainda hoje teremos resenha sobre Pedrinho Munhoz contra Frank e Edgar. Fiquem ligados, tá bom? Falou! Fiquem ligados, tá bom? Fiquem ligados, tá bom? Tchau.